Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Melhorar o ambiente de negócios para aumentar a produtividade no país. Com esse objetivo, o Governo Federal vem adotando uma série de medidas que podem também levar a uma redução da taxa de juros e do custo do crédito. As ações foram discutidas hoje em Brasília, entre o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e economistas. Spread bancário. Esse termo técnico explica um conceito importante na economia e que afeta o bolso de muita gente. É a diferença entre o custo do dinheiro para um banco, o quanto ele paga ao tomar o empréstimo e o quanto essa instituição financeira cobra do consumidor na operação de crédito. No mercado financeiro, você tem a pessoa que toma dinheiro emprestado e aquela outra que empresta. Entre elas, tem o banco. E o banco, então, vai cobrar, primeiro, o custo de captação, o que ele pagou lá para o investidor, ele vai cobrar. Segundo, o custo administrativo, funcionários, luz, água, ele vai estar cobrando também nesses prédios. Depois, o lucro do acionista. Quanto é que ele pretende de lucro e vai colocar dentro desses prédios. Os impostos que se cobra, os custos com depósito compulsório que ele tem que recolher ao Banco Central, ele vai cobrar no spread. A inadimplência. O mutuário não pagou, quem paga? Aquele coitado que está pagando no dia a dia. Então, é o custo também dessa inadimplência que está existindo. O governo quer reduzir o spread praticado e o custo do crédito no Brasil. E para discutir a questão, o Banco Central reuniu o presidente, economistas que também já comandaram o órgão e o ministro da Fazenda. O governo está adotando uma série de medidas em várias frentes para melhorar o ambiente de negócios, aumentar a produtividade e a eficiência no país. O que, segundo o Banco Central, pode levar a uma redução do spread bancário e da taxa básica de juros da economia. Ações de curto, médio e longo prazos, algumas já implementadas, outras em andamento ou sendo estudadas, tratam, por exemplo, da melhoria nas regras para falência e recuperação judicial, do aperfeiçoamento no sistema de cadastro positivo, que reconhece o bom pagador, e do incentivo à inovação tecnológica e as operações por meio eletrônico para reduzir custos. O presidente do Banco Central destacou que os efeitos vão ser sentidos ao longo do tempo. As medidas dessa agenda, na medida que elas focam na eficiência e na produtividade, elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que eu espero que vocês acompanhem ao longo do tempo, é qual vai ser a trajetória dos pés daqui em diante. Ou seja, a trajetória do custo bancário dos juros. Mas eu acredito que a eficiência e a produtividade vão fazer também que a nossa taxa estrutural da economia, aquela taxa básica, também possa ser menor no médio e longo prazo. O ministro da Fazenda destacou que, ao lado da recuperação e estabilização da economia por meio do ajuste fiscal, as iniciativas vão contribuir para aumentar o potencial de crescimento do país. As iniciativas para a redução do spread, a redução do risco, a diminuição do custo de cobrança e o aumento da previsibilidade nas cobranças, juntamente com uma maior estabilidade no ambiente macroeconômico, isso tudo promove um aperfeiçoamento da instituição financeira, da intermediação de uma maneira geral e a consequente redução dos custos de financiamento em última análise do spread. O Banco Central anunciou ainda que vai acompanhar e divulgar o indicador mensal de spread bancário no Brasil. Brasil e Argentina estreitam ainda mais as parcerias nesta terça-feira. O presidente argentino Maurício Macri está em visita oficial ao Brasil. Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente da Argentina, Maurício Macri, passou as tropas em revista e depois subiu a rampa do Palácio do Brasil. Como manda a tradição, Macri foi recebido pelo presidente Michel Temer. Desde maio do ano passado, com a volta das reuniões da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, que a parceria entre Brasil e Argentina se intensificou. E a visita do presidente Macri foi uma oportunidade de concretizar compromissos bilaterais e do Mercosul. No Planalto, os dois presidentes se reuniram por cerca de uma hora. Depois, foram assinados acordos. Entre eles, o de cooperação em defesa civil nas fronteiras e o das agências de exportações e investimentos. Temer e Macri assinaram também o plano de ação Brasil e Argentina para dinamizar a economia. E ainda, a carta ao Banco Interamericano para a criação de uma agência binacional. Diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina como fruto desse encontro é mais e mais cooperação e integração. Nós temos desafios semelhantes à urgência do crescimento econômico e da geração de empregos. Temos também, convenhamos, modos semelhantes de enfrentar esses desafios. Reformas ambiciosas e fortalecimento da competitividade. O presidente argentino demonstrou uma mesma linha de pensamento. Disse que Brasil e Argentina têm que ser sócios, trabalhar em conjunto. Já no almoço no Palácio do Itamaraty, oferecido pelo governo brasileiro, Macri recebeu a condecoração do Cruzeiro do Sul. É a mais alta condecoração concedida a autoridades estrangeiras. Durante o brinde, Temer reiterou que a integração econômica entre os países é concreta e que o fortalecimento do Mercosul e a aproximação da Aliança do Pacífico vão trazer muitos benefícios para os países do bloco. Avançamos bastante na tese da universalização das nossas relações diplomáticas. Brasil e a Argentina, propondo até, coincidimos até na proposta, de nos integrarmos, integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico, com os países, portanto, da América do Sul, México, que é uma aliança importante para todos nós. Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos, que nossos empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes estão engajados nessa obra coletiva que é a prosperidade comum de Argentina e Brasil. Sergipe vai receber recursos do governo federal para a retomada de obras de infraestrutura no Estado. O valor total ultrapassa os R$ 230 milhões. O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente Michel Temer e pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. Serão retomadas as obras de duplicação da BR-101 e também a reforma e ampliação da pista de pouso do aeroporto de Aracaju. Você acompanha mais informações nas próximas edições do Repórter NBR. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.